Há dias em que acordo, com o cu virado para a lua E outros, com o sol, não sei qual é pior Só não lanço porque não quero, eu tenho rimas a mais Estava em 2022, 22 anos atrás Sempre me destaquei, com prestígio toda hora Por que achas que me chamam de prodígio já agora? Estão à frente da minha concorrência Que a oponência vai buscar inspiração na minha experiência Todos no grupo são fracos, deve ser da convivência A minha presença põe em risco a tua existência A dependência das tendências vai trazer a tua falência Tenho as mesmas influências, não acredito em coincidências Não glamourizo a delinquência, mas se for por supervivência Get your money, mau games Vocês estão todos manchados, são plagiadores Tentam disfarçar as manchas, são maquiadores O problema é que a mancha sempre aparece E eu mato rappers, só mesmo porque me apetece Vou estragar os vossos planos Só porque me apetece Um carro pra todos meus manos Só porque me apetece Oito projetos no ano Só porque me apetece Só porque me apetece Só porque me apetece Eu tô armado e esquisito Só porque me apetece Essa aqui é só pro meu beat Só porque me apetece Eu vou mudar de bobito Só porque me apetece Só porque me apetece Vou lançar oito trabalhos, qualidade em quantidade Aqui só juiz e rei Magistrado, majestade Ninguém entra, ninguém sai Tenho as chaves da cidade Eu trouxe um copo, peça tua tempestade Que não dura Queres usar o furo pra publicidade? Ou queres desaparecer? Ou é muita ingenuidade? Vou lançar mais um clássico Porque me apetece Põe o som no máximo Só porque me apetece Canucas todas molhadas Tô a atuar num parque aquático Ando com uma bomba Nem gelâmico, nem asmático Vir contra mim Não é seguro, nem é prático És maluco ou sádico Resultado pode ser trágico Niggas me bifam, desaparecem Eu sou mágico Tenho discos de platina Com rimas que são de plástico Vendo óculos de sol Há um nigga que é cego Eu vos dei mais trabalho Do que o centro de emprego Vou estragar os vossos planos Só porque me apetece Um carro pra todos meus manos Só porque me apetece Oito projetos num ano Só porque me apetece Só porque me apetece Só porque me apetece Eu tô armado e esquisito Só porque me apetece Essa aqui é só pro meu fim Só porque me apetece Eu vou mudar de conceito Só porque me apetece 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 Essa é a minha casa